Fala galera, seja bem-vindo ao canal James Boca Aventura, hoje estamos aqui na cidade de Cananéia no próximo vídeo eu vou estar mostrando a cidade, alguns pontos turísticos aqui para vocês por enquanto fiquem com essa imagem do rio aqui, vou estar também indo na ilha do Cardoso mostrar para vocês lá, quem não é inscrito no canal se inscreva, deixa um comentário aí, não se esqueça de deixar o like também que é muito importante para a gente estar fazendo um vídeo para vocês aí, espero que gostem do vídeo Música 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.